Aí pessoal, tá pegado aí em chuva, passamos por Anápolis ali, BR-153 aqui no sentido Brasília, estamos próximos de Brasília já, hoje dia 30 de setembro de 2014, quarta-feira, 14 horas e 11 minutos, acabei de passar por a cidade de Anápolis de Goiás, tá chovendo forte pra cá, pra esse povo aqui é uma benção, porque tá muito seco aqui, então isso aí é uma chuva muito bem-vinda, porque tava muito seco aí, seco demais, vou pegar um bom trecho com chuva agora aí, redobrar a tensão, seguir viagem, é com sol, é com chuva, é com pó, é com... Olha o barulhão da chuva, uhul, vou pra dormir, tá certo por lombada, pô, mas por lombada de 40 km por hora numa rodovia federal, é pra acabar também, né, ó, 60, 70, 40 km por hora numa rodovia federal, isso é até perigoso, muita chuva, muita chuva, ou começa a aparecer os acima aqui, o cara já deu sinal ali, não sei não, viu, olha só, cara, a água da pista aí, o cara ali quase acoplano hoje, tem que ter uma recolada ali, perigoso, perigoso, muita chuva, muita chuva, tá carregado de sopor, tá carregado de quim, vai embora, munição, tá carregado de quim, vale chuva, escureceu tudo, galera, escureceu tudo, tá legal o embaçador de espelho aqui, ficou bem feio, ficou bem feio a coisa, mano, o cara descida ali, tá nessa altura de água da pista, tá um perigo aqui, pra caminhão não é tanto, mas automóvel, é perigoso, falou galera, fica aí o registro então, pausar vídeo, tchau,